Acabou Todos cantos e lugares, teus sorrisos e olhares, eu nunca vou te esquecer Depois que eu te perdi, eu tô dormindo na rua, fiz amizade com a noite, desabafo com a lua Vejo o brilho das estrelas, me lembro do seu olhar Eu tô triste igual a noite, a saudade vai me matar E é com grande orgulho que eu chamo pra cantar com a gente, nossos amigos, Gabriel e Juveni Ô Diego e Iago, muito obrigado, aqui é Pai e Filho, dois apaixonados Acabou Nunca mais eu vou te ver Acabou É que saudades de você Todos cantos e lugares, teus sorrisos e olhares, eu nunca vou te esquecer Depois que eu te perdi, eu tô dormindo na rua, fiz amizade com a noite, desabafo com a lua Vejo o brilho das estrelas, me lembro do teu olhar Eu tô triste igual a noite, a saudade vai me matar Depois que eu te perdi, eu tô dormindo na rua, eu tô dormindo na rua, fiz amizade com a noite, desabafo com a lua Vejo o brilho das estrelas, me lembro do seu olhar Eu tô triste igual a noite, a saudade vai me matar A saudade vai me matar